Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a polêmica que ninguém esperava. Depois de trocar muita ideia com Dânia Mendes durante a sua festa do líder, MC Guimé passou do limite e se empolgou demais com a mexicana. O cantor de funk Ostentação acariciou as costas da visitante mexicana, deixando-a visivelmente incomodada com a situação. Os dois conversavam com cara de sapato e domitila até que as câmeras flagraram o movimento das mãos sorrateiras do artista nas costas da gringa. Dânia tirou as mãos dele e Guimé deu um abraço na influenciadora. Em outro ponto da noite, as câmeras flagraram o funkeiro com as mãos no bumbum da mexicana. Veja no vídeo a seguir. Confia, confia, confia. Tá bom, mas bebe aqui no bumbum da mexicana. Não, confia, confia. Pela leste, irmão. Confia, confia. A leste já tá aqui agora com esse caralho, né? Bebe água, ó. Se liga pela leste. Não, exatamente, não. Não, não tem mais nada. Confia, confia. Só terceiro, não. Não, não tem mais nada. Não, não tem mais nada. Confia, confia. Tá bom, então eu tô chanjada no bumbum da mexicana. Não, confia também. Não, não tem mais nada. Não, não tem mais nada. Lexa se pronuncia a mão boba do marido. Sempre atenta a tudo Lexa ficou mal com as cenas que viu. A mulher do líder da semana usou o Twitter para desabafar sobre a atitude do brother. Eu sei a mulher incrível que eu sou, estou ajudando ele o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas, iniciou a artista. Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar. Ela continuou, não durmo direito, parei a minha vida para ver o guimê acontecer, disse. Lexa finalizou o desabafo afirmando que não ficou bem com a situação e que precisa de um tempo. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, deixe seu comentário, se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe, e nos encontramos no próximo vídeo, até mais.